Hoje é você, um garoto que vem da outra dimensão e tem um Sharingan verde Mas o que será que esse Sharingan verde misterioso faz? Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Sharingan Ele vai dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 E 2 E o Super Mega 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido Ai 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 Sem fazer nada Mais um dia tranquilo e com a nova Aposentadoria de Hokage Vou ver se já tá pronto o meu chazinho, se já tá frio Que delícia Ai, o que eu vou continuar fazendo? Eu vou descansar mais um pouco, né? Não tem mais nada que fazer Tá tremendo tudo? Por que que tá tremendo? A minha casa? Conorra? O que que tá acontecendo? Pera Aqui fora não tá tremendo? É só a minha casa O que? O que? O que que tá acontecendo ali? Tem alguma coisa no meu sofá O que é isso? Ah? Ali? Nossa É um garoto Mas, mas eu Eu tava aqui até agora e não tinha ninguém aqui Como você apareceu aqui, hein? E ele está todo ferido Ah, o que que foi? Ah, coitadinho Olha só E eu prometo Eu prometo que eu vou defender a vila da madeira Ai Ah Calma, garoto Você está muito machucado Eu vou tentar curar você Espera um momento Quem é você? Quem é você? Eu não conheço você Sai de perto de mim Jutsu de cura Eu sou a Tsunade Tsunade, não faço ideia Quem é você? Sai de perto Eu acho que Eu acho que Não tá funcionando Mas o susto de cura Parece que os ferimentos deles Estão com um tipo de selamento diferente Ele não consegue se curar E esses olhos Olhos verdes Verdes brilhantes Espera, garoto Eu vou fazer de tudo pra você se curar Fala que vai levar pro quarto Eu vou te levar no quarto dos fundos lá E eu vou tentar te curar Não se preocupe Quem é você? Eu sou uma ninja médica Eu sou uma Hokage Da vila de Konoha Você não me conhece? Hokage? Eu não Sim É, uma Hokage aposentada Pra falar a verdade agora Eu não lembro de você Hokage Ai Ei, garoto Você tem que descansar agora Sério Você tá muito ferido Você é muito boa com isso Ninja médico é muito importante É, mas é muito estranho Seus ferimentos não se curam rápido Com meu poder Pra você já está muito melhor O ninja que fez isso A criatura que fez isso em mim Sabe muito bem acabar com alguém Ai Mas que coisa estranha Pera Se você não Eu não conheço você E você foi Hokage O jutsu que eu fiz Realmente funcionou Funcionou? Como assim? Eu não tô entendendo Eu tive que ser mandado Cadê minha bandana? Cadê minha bandana? Ai, eu guardei Eu fui lá Eu já vou te entregar Não se preocupe com isso Pera, ela tava caída? Ela estava caída E eu nunca vi aquele símbolo antes É o símbolo da aldeia da madeira Aqui não é a aldeia da madeira? Como que eu posso te explicar? O meu vô era da madeira também E por isso eu conheço aquele símbolo Mas eu nunca vi nenhuma bandana daquele tipo Mas aqui não é a aldeia da madeira, não? Não Aqui é Konoha Vila da Folha Aldeia da Folha? Bicho Obrigado Senhora Tsunade, não é? É, isso mesmo É meu nome Você está se sentindo um pouco melhor? Bom Agora que você conseguiu tirar esses selamentos aqui Eu estou bem melhor Demorou e foi difícil Mas eu consegui Agora você vai se curar muito bem E vai ficar bem forte É, claro Você disse que aqui é a aldeia de Konoha, né? Konoha Gakuri A aldeia da Folha Eu tenho muito pra falar com o Hokage De vocês atual Primeiro Você tem que ficar bem Tudo bem Eu estou esperando alguém aqui também, tá? Dá pra vir um moço aqui ver você Um moço? Quem é moço? Sim Um dos seres mais fortes daqui Mais forte? Então é bom que eu fale com ele Ah E olha aqui Você me pediu Ah, minha bandana É Obrigado É É pra chegar Ele chegou Ele está atacando a campanha Eu acho Ah, pera Por que você mora no meio de uma floresta? Ah, você sabe que depois que me aposentei Eu quis me isolar um pouquinho, né? Ah, eu tive que cortar um monte de grama pra chegar aqui Seus olhos Seus olhos? Você tem um Um sharingan Um mangekyu sharingan Vermelho Hum, pera Você tem Já viu de outra cor? Ué É diferente Vermelho, não é? Hum Diferente? Os seus olhos são verdes Isso é um dojutsu por um acaso? Ué, é um sharingan Pera, o sharingan é assim? Claro que é Ele nunca foi vermelho Não, não, não Ele sempre foi vermelho Não, não é não É verde Não, ele é vermelho É vermelho Olha, vou te explicar Desde antigamente Os senjus Tiveram um sharingan E esse sharingan Evoluiu Evoluiu Era um rinagã antigamente, né? Evoluiu pra um sharingan Verde Pera, quem tem sharingan? Os senjus E os utihas? Que utihas? O que? Nada, não Pera, os senjus tem sharingan não Da onde você vem? Aham Tudo bem Ah, é verdade Eu esqueci de explicar Eu vim de uma outra dimensão Outra dimensão? Como assim? É, como última cartada O Hokage da minha dimensão Da odeia da madeira Me transportou pra cá Bom, as criaturas Que estavam atacando a gente Literalmente tem o poder De selar os machucados E deixar eles pra sempre Entendeu? Só que a senhora Hokage de vocês É isso, Hokage Conseguiu tirar isso de mim É muito incrível E você acha que esses tal Inimigos que atacaram vocês Podem vir até aqui? Podem Então eu vim A gente teve que vir Pedir ajuda pra outros universos Pra ver se vocês conseguem Ajudar a gente a se livrar Daquelas coisas Você sabe que não é obrigação Nossa ajudar, né? Eu sei Mas Eles podem sair de lá E vir pra cá também Exatamente Porque Se você quiser vir pra cá Pra esse mundo Imagina quem pode vir também Aquelas criaturas não vieram Do nosso mundo também Eles são de outra dimensão também Então vocês foram atacados Tá Como é seu nome? Trevor Aldeia da madeira Eu sou quase um jonin Tá, me segue Você Você vai me levar pro Hokage? Você vai falar com o Naruto Você vai explicar tudo Sobre esses tal monstros E depois vai me explicar Sobre as habilidades Esse tal Sharingan verde seu aí É Sharingan Não é verde O seu é Sharingan vermelho Não, o seu é Sharingan verde Não, o seu é vermelho Você tá me irritando? Tchau, Tsunade Obrigado Tchau, senhora Legal Aqui Mora aqui Bom Mas não é aquele modo Ele trabalha aqui, né? Ah, entendi Ele trabalha Ai O que foi? Ai, algumas dores ainda Onde eu levei aquele machucado Você não se cura rápido, não? Não Você é um senjum Você devia se curar rápido Você tem que entender Que aquele machucado Ele sela o machucado Ele não deixa curar, entendeu? Hum... Uma coisa que tá me deixando meio maluco Só se a tal Tsunade conseguiu tirar o selamento O quê? Se você é um senjum Como vocês fazem um Rinnegan no seu mundo? Como assim? Vocês não... Então, não tinha Rinnegan A gente desenvolveu o Sharingan A partir do Rinnegan, entendeu? Ah, foi se perdendo com o longo do tempo O Rinnegan é só o primeiro Hokage, acho que tinha Hum... Eu já tive o Rinnegan uma vez Já? Já Naruto Depois eu te explico mais Naruto E ele era verde? Não, ele era roxo Naruto? Ué, o... O Hokage seu De você não tá aqui Hum... Eu não sei O quê? Prisão das sombras Bem sucedida Chikamara Ele está comigo O que é isso? Não sei Eu não conheço esse cara Que técnica é essa? Foi isso que eu vim falar sobre ele Essa é a minha técnica das sombras Do clã Nara Hum... E você vai ficar parado aí Sasuke, quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não consigo ver ele É um garoto que caiu na casa da Tsunade Você confia nele? Bom, eu acredito que sim Eu preciso falar com o Naruto Porque a gente pode estar correndo perigo Shikamara O Naruto não está aqui agora E onde aquele cabeçauca se meteu? Ele teve que resolver umas coisas fora da vila Enquanto eu vou soltá-lo Só porque o Sasuke confia em você Ei, você Você não deve fazer assim com as pessoas Sabia? Ai, mais um cara problemático pra vila Seu Sharingan não é tão poderoso, né garoto? Bom, eu... Eu tô fraco, tá? Por ter caído na minha prisão das sombras O Sharingan vermelho que parece não ser tão poderoso Ele é mais forte que esse verde Eu aposto Eu aposto que o vermelho não é tão forte como o meu Você tem isso? O quê? Um escudo divino? Nossa Ele se impressionou com o Susanoo E é só a costelinha do Susanoo Impossível Como você consegue isso? Só o Hokage consegue fazer esse tipo de coisa É que ele nunca viu o perfeito, né Shikamara? Ah, e sim que ele vai cair pra trás, não é? Bom, eu vou te contar tudo a respeito desse garoto Mas eu queria a permissão sua Que agora você é o Hokage interino Pra ele ficar aqui na vila Ah, sim O Naruto me deixou nessa posição Enquanto ele resolve seus problemas Se bem que devia ser eu, né? Bom Ah, você é um Hokage Mas o Hokage das sombras, não é, Sasuke? Você lida das coisas, mas... Você é um Hokage das sombras? Houve escuras por fora da vila Que incrível, então Você não é um cara, então, qualquer Você é um cara qualquer, é? Calma Não, 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 não quis dizer que você é fraco Nem nada disso Só é que não sabia que você era tão importante assim Sasuke é só um dos seres mais poderosos do mundo Do mundo ninja daqui Ah, a senhorinha lá falou pra mim também E você então? Tenha minha permissão por enquanto Se o Sasuke confia em você Bom, eu não vou ter que usar a bandana de vocês, né? Eu vou Vai, porque essa bandana sua com o símbolo da madeira Tá muito chamativo Pois é, Sasuke Pode me contar tudo Porque eu nunca vi esse símbolo na minha vida Aliás, até vi, mas não numa bandana Bom, senta aqui Eu vou te contar tudo a respeito desse garoto, Chikamara E depois a gente vai atrás desse tal de Sharingan verde Quero ver as habilidades dele Tá bom, tá bom É Sharingan, não verde Bom, esse garoto, basicamente Depois eu vou colocar essa bandana Não vou colocar agora, entendeu? Tá chamando atenção Tá começando a me irritar Garoto, você tem que botar a nossa bandana As outras ilas não podem saber que você não é daqui Eu sei Depois eu boto, tá? Ah, tá legal Depois eu boto Uma dessas habilidades eu já mostrei Que é essa mão aqui que eu consigo fazer Eu consigo tocar na natureza e meio que enxergar Através das árvores, entendeu? Aham Como assim? Como se fossem Como você Tipo, as árvores olhassem pra você E você enxergasse tudo em volta? É Basicamente eu consigo fazer meu corpo virar árvore, entendeu? Ah Ah, essa é nova Isso não é do câncer em junho, não é Sasuke? Então Até onde tiver árvore eu consigo enxergar Então se tiver árvore Até lá longe eu consigo ir Entendeu? Através das árvores Eu vou pulando em árvore em árvore E não tem limite pra esses olhos, não? Até acabar meu chakra E seu chakra é grande? Bom A gente tem numeração de chakra lá Meu chakra é basicamente mil O seu é quanto? Eu não sei Aqui não tem numeração de chakra É sério? Não é que vocês não fazem medição de chakra? É claro que não Tá Tá, ai Eu vou dar um golpe em alguém com esse meu soco Eu consigo dar um belo soco com isso aqui Você vai dar um golpe em alguém? Posso dar um soco em você? Vamos ver se ele é bom mesmo, vai Nossa, ele tem armadura Armadura do Hokage Vai, 3, 2, 1 Muito lento? O que? Tem que ser mais rápido que eu não acertar? Você é poderoso É uma força bruta bastante alta Que incrível Essa armadura é realmente que nem a do Hokage Vamos ver então A segunda fase? Você é poderoso Mais forte Mais forte O que? Você consegue ficar nessa forma? Tem mais uma depois ainda Não, mentira Que você consegue ir além disso Não Não Mostra pra eles Mas a última não Vou te mostrar E agora, garoto? Consegue dar conta? Tá Eu vou te mostrar meus outros poderes do Sharingan Tudo bem, vamos lá Sharingan Eu agora ganho grandes habilidades físicas Como pular alto Ficar com bastante agilidade Além disso, eu consigo soltar um raio Com o poder da natureza Como? Poder natural Você dispara raios? Isso é bem poderoso Você nem faz sinal de mão Se eu juntar bastante Eu consigo até Usar o poder da água E soltar gelo Entendeu? E você nem faz sinal de mão? Não, isso eu não preciso Eu, se eu respirar bastante Eu consigo Me juntar com a natureza Mas que tipo de Quem cai é... Cadê ele? Ele sumiu? Eu não tô vendo ele nem O que tem com o Sharingan? Never Isso é bem interessante Isso seria bem útil Pra um ninja espelho Opa, voltei Voltou? Seria útil, viu? Você não conseguiu vê-lo Com o seu Sharingan, Sasuke? O seu chakra fica totalmente camuflado Não, eu não vejo ele Bom, isso é porque Lá na minha aldeia O pessoal do Sharingan Todo mundo tem um Sharingan Então todo mundo tem que treinar isso Entendeu? Ah, então faz parte das aulas já Pera Todo mundo tem Sharingan É Todo mundo tem Sharingan Isso é meio novo pra mim Mas tudo bem Ah, é bem que A gente é todo descendente do mesmo Da mesma pessoa, né? Lá no meu Tipo, vai de linhagem em linhagem Nosso tatarataratarataratataravô É a mesma pessoa, entendeu? É, eu não vou perguntar quem é Mas vocês tem que tomar cuidado Se aquela criatura vem pra cá Vai ser meio que terrível, ok? Bom, a gente vai começar o seu treinamento Já que isso é grande coisa pra você Eu vou te ensinar a fazer isso Você vai me ajudar a fazer isso aí? Não é tão difícil, eu vou te ensinar Impossível Você vai aprender, garoto Bom, eu vou mostrar a última coisa pra vocês Acho que, não sei se isso vocês conhecem Mas eu consigo invocar um golem também Através do chakra natural Um golem? Vamos ver então Jutsu de invocação Golem da selva Essa é a forma do meu golem Bom, eles atingem várias formas Dependendo de como você, né, cria ele Ele é feio, né? Ele é da natureza, ele é feito de folhas Ele é feio, né? Bom, eu usei um pouquinho de terra pra parecer que ele tem uma calça Legal, não é? Eu gostei dele, ele é forte? Os dentes dele são feitos de pedra, bom Ele é forte até, porque ele é feito de chakra, entendeu? Deixa eu ver, ele é poderoso É, ele ataca bem rápido até Bom, pessoas que são mais habilidosas no meu clã Né, na minha vila Eles conseguem fazer vários desses, entendeu? Então eles conseguem montar um exército só de folhas É tipo um clã das sombras Aqui então Interessa, sério É, vocês lá no mundo de vocês são muito poderosos mesmo É, que a gente meio que... Todo mundo da nossa vila tem... Consegue fazer essas habilidades, entendeu? Bom, então agora, garoto Você vai começar o treinamento pra desenvolver esse seu Sharingan O Sharingan Vermelho? O Sharingan Verde! É, e você está em ótimas mãos Sasuke é um dos melhores, como eu já te falei Vou pegar pesado com você, garoto Vamos ver se você aguenta Quero ver se realmente o treinamento do Sharingan Vermelho é bom Sharingan Verde! É isso mesmo Hum... Você está me falando então que o seu mundo está sendo meio que absorvido por esses vilões Já é quase o fim Tem alguma maneira de eu voltar e ainda conseguir salvar Mas só se eu conseguisse voltar pelo menos no tempo Sei lá, uma semana no meu mundo Você sabe que viagens no tempo sempre podem dar alguma coisa muito ruim, né? É, eu sei Ainda mais, a senhora Tsunade falou pra mim isso, né, senhora Tsunade? Sim, eu expliquei pra ele que isso não seria muito bom Hum... E você está me explicando tudo isso porque você acha que eu tenho algum mecanismo pra fazer você voltar? Bom, eu soube que aqui eles usam muita energia natural nos sapos, não é? Acho que é o Monte Mioboku, não é? Monte Mioboku, é A única pessoa que eu conheço que sabe essa habilidade é o Naruto Você tem sorte, porque lá no meu mundo o pessoal usa chakra natural direto, entendeu? É como se fosse a habilidade de fonte materna deles Hum... Eu entendi Tá, então você quer que eu te leve até esse Monte Mioboku ou que eu falo com o Naruto? Bom, eu acho que é bom a gente, sei lá, ter alguma prevenção caso aquela criatura me siga Provavelmente ele vai seguir no mesmo portal que eu vim Tá, e você fala que você veio perto da casa da Tsunade, não é? É Na verdade dentro da casa dela, no sofá dela Vamos fazer barricadas, vamos se proteger, vamos fazer de tudo Tsunade, me dê permissão pra eu investigar a sua casa, eu vou ver se eu consigo fechar alguma coisa lá Com certeza, amado, pode ficar à vontade, e sim, nós temos que fazer alguma coisa pra proteger aquele local, então Bom, eu vou concluir meu treinamento, ok? Com o Shikamara Tudo bem Tudo bem, você deve ter cuidado, garotinho, você chama muita atenção aqui por não ser desse lugar, você sabe, né? O Sasuke foi com o Naruto, parece que estão ocupados em outro lugar Bom, depois treine, se eu não sei o engano, velho, você tem que se fortalecer também Eles disseram que isso não é do nível dele, sendo que isso aí pode acabar com o mundo inteiro Eu tô avisando Eu vou investigar a trama Tá, eu vou atrás do Shikamara Quero ver você ganhar disso, ah! Vamos, garoto Esses golems são poderosos demais pra você, ah! Você ainda tá muito fraco, ai, pera, ai É, eles envenenam você, as sombras deles acabam entrando dentro de você, sabia, as folhas? É, eu percebi isso Eles ficam dentro do seu fluido, ah! Boa! Esses golems nem são tão poderosos Oh, o quê? Eles tão dando conta de mim Você derrotou eles em um passe instante Fikamara, você não tá lutando a sério contra esse garoto Ah, porque eu tô um pouco cansado, Sasuke, agora Um pouco cansado Esses golems nem são poderosos Você conseguiria muito bem com o seu Kageman e prendê-los Muito bem, Shikamara Ah, eu até conseguiria sim, mas Me deu um pouco de pediço antes Você não tá levando a sério o treinamento desse garoto Ah, pera Ele não tava lutando a sério comigo? É, claro que não O Shikamara teria muita força pra derrotar esses seus golems em um ou dois tapas É sério? Shikamara, por que você não levou a sério? Tá, Sasuke, tudo bem, então Você quer que eu leve a sério, não é? Ô, isso aqui é muito bom Eu devia ter no meu mundo Eu vou apresentar lá no meu mundo Por favor, esse garoto, a gente tem que ajudar ele Ah, legal, vai, Sasuke, tudo bem Eu vou treinar a sério, então Vai, então Eu quero só ver, senão eu vou entrar no meio Você tinha uma técnica secreta que poderia acabar comigo? Você nem sabe da última, garoto Mas se eu usasse a minha técnica, já era pra você Ah, duvido, então Vai, pode usar Ah, é? Você tem certeza? Vai Sou muito rápido, né? Prisão das sombras O que? Prisão das sombras Eu não consigo nem Você já foi pego por ela Eu não consigo nem Eu não consigo nem É, isso aí Não temos o que fazer agora Calma Nessa hora, se fosse numa batalha real Você já estaria derrotado por um outro ninja Que estaria acabando com você agora O Chico Amaro conseguiria fazer você repetir o que ele faz também Provavelmente O que? Os movimentos que eu faço com o meu corpo você faria E esse seria o seu fim Ai 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 Ai, 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 ai Você tá me batendo Se bate É isso aí mesmo Viu? Tá vendo? Se reta, Trevo Não, não, não Eu não vou me render Eu não tô aqui O que? Você desativou? Você não vai conseguir sair daí, Trevo Não adianta Vamos, tente Tente se livrar disso O que? Impossível Significais Não, impossível Ao mesmo tempo Estou drenando sua energia Enquanto você está preso nas sombras Isso é verdade Mas sim O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu vou continuar me batendo aqui Você não desistir Eu vou apertar cada vez mais você Até você sufocar Desista, Trevo Eu tenho que salvar tudo Eu tenho que salvar meu mundo Eu tenho que salvar o mundo de vocês Eu não vou deixar Sharingan verde Quer ser Sharingan, né? Não é Sharingan verde É Sharingan O seu que é o vermelho O seu que é o verde Não, o seu que é o vermelho O seu que é o verde O seu que é o verde O seu que é o verde O que eu posso fazer? Ele saiu? O que? Me desculpa, gente Não Como você saiu? Você quebrou minha sombra Muito bem, Trevo De novo De novo? Eu acho que está na hora De eu deixar Seu Sharingan verde Mais poderoso, Trevo O que? Pera, então Eu posso Acabar com os teus juts Usando esse aqui Interessante É um fogo verde Infinito Que legal Parece o Amaterasu Parece? É claro que sim Nossa São bem parecidas, não é? Descobriu Uma nova técnica, então Agora então, Trevo Você vai ter que deixar Seu Sharingan mais forte Vou chamar de Amaterasu normal O teu Amaterasu escuro O que? Eu vou acabar com você Ai, ai, ai Calma, calma, calma Vem, eu vou te ensinar O Susanoo e as outras habilidades Vamos Mentira, não, não Não, é impossível Que você vai me ensinar isso aí Boa Mas o treinamento Vai ser bem difícil É isso Agora eu vou te passar um pouco Obrigado, senhor Ticamaro Preguiçoso De nada Qual Dos dois é real Não é possível Que você não sabe Como é que se chama? Clone das sombras Isso é incrível Vocês conseguem se clonar? Não é possível Que você não sabe realmente Qual é qual É sério Eu não consigo saber Eu acho que eu sou o clone É sério? Oi, clone Não Eu sou o clone Ai, ai, ai Pera Pera, uma hora eu vou adivinhar Calma Você Você é o clone Eu sou o que? Eu sou o original O que? Aham É sério? Sim, você tem que ganhar mais seu Sharingan, garoto Ah, por que o símbolo do Sharingan que isso me deu é vermelho? Ah, porque o Sharingan original é vermelho Então eu vou aprender as habilidades do Sharingan vermelho? É Aprender o canal de Suzano ou a armadura do Hokage, né? Que a gente chama O que? Aprender o Sharingan vermelho O que? Nada não Hum Tá Vamos lá A primeira habilidade do Sharingan Você disse que é o É Invocar corvos É, você vai usar tipo um genjutsu no seu inimigo Vai deixar ele meio que em um sonho, digamos Corvos são aqueles pássaros pretos, né? Que aparecem às vezes de noite, não é? Sim, pode usar no meu clone ali Hum Vamos ver É, pera Calma Isso Você fica totalmente invisível Se o seu inimigo não tiver um dojutsu Ele nunca vai te achar Então é tipo aquela minha técnica de ficar invisível Hum É, você pode ir Mas eu sei que você tá aqui Como? Com o meu Sharingan Com o Sharingan vermelho? Não é Sharingan vermelho Esse aqui eu jogo os corvos nos meus inimigos, então É, ó lá Você deixa ele totalmente confuso Ah, então é Então o seu clone Então esse é o seu clone, né? Esse é o seu clone Esse daí, aham Eita, mas cadê ele? Ah, tá ali agora Toma Hum Não é assim Eita Não, você aprende rápido, não é? É claro que sim Aham, esse aqui Eu deixo ir com confusão negativa Deixa eu ver Vai Eu deixo você tonto? Deixa Só que o seu ganh-jutsu tem que ser maior que o meu Seu nível de ganh-jutsu Esse aqui eu deixo Ah, esse aqui eu deixo É como se fosse estacas dentro da sua mente Sim Só que você tem que ter um ganh-jutsu maior ainda Agora tem que treinar isso Ah, eu não quero fazer que é o vermelho Não, você vai fazer sim Pera, então com isso eu aprendo a usar o Susanoo Bom, você vai aprender a controlar o seu mangue-kill agora Isso Se concentre Pô, mas o meu não é tão grande como o seu, olha só É porque você é uma criança ainda, né? Deixa eu ver o tamanho do teu Ah, o meu é mais pequenininho Mas porque você é uma criança ainda Ah Hum Que voz? Você quer que fosse de Galtesco? Nossa, é a armadura do Hokage Então quer dizer que eu vou poder ser Hokage na aldeia da madeira um dia Hum Ok Porque o dele também é verde? É Todos são, tipo assim, só tem um que respeitou a armadura do Hokage, né? A gente chama de armadura do Hokage Ai, que nome horrível Ô É, mas do é do Hokage Não é Susanoo Que nome horrível Então, pai, eu vou lhe ir É só eu Vai Vai Pra eu vou lhe ir É só eu Você não tem chakra suficiente, sério Aí, aí, aí Agora Aí Pou É o meu maior Beleza Tá, calma, calma Eu vou testar agora a minha força nesse outro clone Vem, toma Vai, vai, vai Vamos ver Vamos, mais poderoso Nossa, eu nasci suas bolas de fogo de volta Que, 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 que Você tá bem forte, garoto Vai, vai, mais forte Eu não posso deixar você me acertar Eita Mais forte O que, que eu tô fazendo Eita, que que é isso Evolua, Susanoo Mas eu consigo me mover através da energia natural Pera, você tá se movendo pelas árvores Uou Eu consigo tudo que tá conectado à energia natural Eu consigo me mover É como se eu tivesse livre no ar É como se fosse Você tava voando Uhul Bem interessante É, que da hora E evoluiu, Susanoo Não evoluiu? É Eu acho que com esse controle eu consigo Agora evoluiu, Susanoo Uou Você conseguiu Isso Acho que é um Hora de brincar, Ivan Treinar Nossa, mas que da hora É assim que evoluiu, Susanoo É, e agora você vai ter que evoluir mais uma vez ainda Eu não consigo derrotar o seu clone Eu tenho que derrotar o seu clone Vai, você tem que treinar mais Bom, Naruto Deixei o Trevor treinando com os meus clones Ele tá desenvolvendo muito bem o Sharingan dele Ah é? Bom, você acha que só os clones dão conta de treinar ele, então? Ah, eu acho que sim Ele é um garoto bem inteligente E aqui, o que tá acontecendo? Senhor Hokage Pois é, Amado Tem assinaturas ruins aqui Amado, dá pra ele os resultados? Ah, olha aqui, Naruto e Sasuke Parece que os níveis estão cada vez maiores Ah, mas o que que é isso? Atividade sísmica O nível de checa natural A minuto passa e aumenta mais É, e é só nessa casa aqui Não, não, não pode ser isso Só acontece aqui, Naruto Não acontece no mundo Onde o meu boca Onde tem checa natural Não acontece em nenhum outro lugar Apenas aqui Sasuke, imagina O Trevor já é desse jeito forte Mesmo sem saber dos poderes reais dele Se aquele sangue ele for a passar por ali A gente tem que tomar muito cuidado Tá, vocês, Ambus Vocês não podem sair daqui Tem que ficar vigiando esse lugar 24 horas por dia Senhor Hokage Tá muito mais alto Muito mais alto Tá aumentando, Naruto Tá aumentando Naruto Ah, o que é isso? Você tá vendo isso também? Eu tô sim, Sasuke Você é o ser que falam Energia natural Eu devia estar sentindo ser mexer Sinto muito cheiro da energia natural desse lugar aqui É ele mesmo então, Naruto Ei, você vai embora pro seu universo Vá, agora Amado Vou embora Ele me deixou envenenado Ele me acertou também Você não vai embora Em busca do amado Eu vou Pera Você O que? Ele está sentindo ser mexer natural, Naruto Mexer natural Ah, maldito Eu vou absorver seus poderes Sasuke Eu tô com uma pulga atrás da orelha O que tá acontecendo? Eu acho que É lá na Tsunade Ah, e será que a tia Tsunade tá bem? Mesmo conhecendo pouco eles Eu já me importo bastante Eles me ajudaram muito Me acolheram Bom Não custa nada checar o que tá acontecendo, né? Não me diga que aquilo É aquela Gosma daquela coisa Pera Ele apareceu aqui E ninguém me avisou Porque eles não quiseram me avisar Ah Olha aqui Ele apareceu bem aqui E saiu dessa casa A força Onde é que aquela criatura tá agora? Se ela tá soltando esse mundo É um perigo Ah Naruto Você vai sair desse O Hokage da aldeia da folha Ele foi atingido Pela aquela Aquela criatura O que aconteceu Senhor doutor? Bom Parece que aquela criatura Meio que detectou Que ele tem energia natural E atacou ele Ele quase consumiu Toda a energia do Naruto Não vai adiantar você usar Ajusta de cura Eu sei Eu tô tentando ter a cura E não resolvi o trem Parece que o Naruto não consegue Mas usar a energia natural dele É como se ele fosse envenenado Por aquele ataque Que ele recebeu Posso falar uma coisa? Hã? Ele tá sendo forçado A usar a energia natural Na verdade Só que a energia natural Tá sendo como se fosse Um sinal Pra aquele cara Então tá Tá mandando energia Pra ele automaticamente Natural Ele vira tipo um receptor Aham Você tá vendo Aqui Vocês tão vendo Que tá puxando em volta A energia? Eu tô sim Eu tô vendo Então É basicamente isso A energia natural Que está sendo puxada Está sendo mandada Diretamente pra ele E é isso que ele faz Ele faz as pessoas Girarem apenas baterias Pra ele Então Esse era isso Ele consome energia natural De tudo que pode Me diz Tem algum lugar Que tem muita energia natural Aqui concentrada? Bom Tem onde o Naruto Aprendeu a fazer O modo sábio O monte 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 Tem outros lugares Também Que eu saio Lá não Não é? Bom Os sapos São uma invocação Aqui não são? São Um monte De invocação Então Existem outros lugares De invocação Que podem ter Energia natural? Bom Existe Uma Meio que uma Caverna das cobras Existe vários lugares Assim garoto Entendi Então Um desses lugares Ele pode estar Bom Sim Mas eu chutaria Que ele vai estar Nos sapos Obrigado Você já vai Eu vou indo Até atrás deles Não me impeça Entendeu? É perigoso Não impede Volta aqui Você não pode Sozinho Eu tenho que ir Atrás dele Eu não sei Controlar esse voo Agora sim Eu tenho que ir Atrás desse Desse cara Não é possível Eu não posso Deixar ele Continuar Absorvendo as pessoas Desse jeito Eu sinto Aqui Não é No meu Ontem Meu boco Mas é Perto da Toca das cobras Ali Eu sabia Que eu tinha Sentido alguma coisa Aqui Eu vou acabar Com você Eu sou A energia Será minha O que? O que? O que? Jitsu Bala de fogo Você me perseguiu Até aqui Na verdade Você me perseguiu Até aqui Eu tinha fugido De você Aquele seu mundo Aquele seu mundo Já foi Ele não existe Demais Você está mentindo Você está mentindo Não é possível Que você acabou Com tudo Senhor Orochimaru Eu vou acabar Com esse ser agora Ele gosta de chakra natural Não é? Você percebeu? É eu percebi Ele está atrás de mim Por isso Só pode Impossível O genjude dele É maior que o meu Vamos Minhas cobras Acabem com ele O que? O que é isso? Eu ainda tenho Alguma coisa Para ele aqui Arma Armadura Do Hokage O que? Impossível Só o seu Hokage Conseguia fazer isso E agora? A onda Pegue ele Eu vou acabar Com vocês Vou absorver Toda a energia Natural de vocês Eu não vou Permeter isso Não Se você quer Energia Ando cuidado Não deixa ele ser Atchido por esse raio Ai eu senti Parece que ele Absorve mesmo Não Orochimaru Esse cara consegue Absorver O ajuste natural Assim Orochimaru Fica longe Eu vou afastar ele A onda O que você está fazendo Eu estou tremendo Toda a energia natural E já que você é composto Por ela Você tem que ir embora Geralmente a energia é natural Era para ser positiva Mas você é negativa E eu voltarei Garoto Ficarei mais forte É senhor Orochimaru Ele parece que absorveu Muito do meu Checa natural Calma Mas isso não é o fim Ele não colocou Você em nenhum selo Selo? Não Você está bem Então Ele não acabou Eu preciso que você vá Para a aldeia da folha Não pode ficar sozinho Agora? Nesse momento? É Entendeu? Tá legal Tá legal Eu vou até lá Eu fiquei sabendo Que o Naruto Está muito mal Não é? É Provavelmente ele está Indo atrás dos outros Das outras pessoas Que conseguem usar Chakra natural Seu filho é Mitsuki Não é? É ele mesmo Ele consegue usar O modo sábio Das cobras também? Sim Ele consegue sim Então pode ser Que ele esteja em apuros Também Tá Bom Eu vou indo até lá Então garoto Quanto mais Poder natural Ele absorver Mais forte Ele vai ficar Entendo Boa sorte Então Obrigado Técnica de voo Pera Aquele ali Que está deitado Não me diga que Ele está usando A técnica de multiplicação Que nem Os clones do Sasuke Calma Você é Mitsuki? Quem é você? Você Você Não me diga que Isso que está em você É Uma criatura Verde Gigante Atingiu você Sim Ele estava em busca De energia natural Foi muito de repente Ele absorveu Sua energia natural E está usando O seu chakra Como alimento dele Ele era muito forte Muito forte Bom Eu não posso fazer nada agora A gente tem que levar você Para o dedo da folha Até que a senhora Tsunade Consiga desenvolver uma técnica Para tirar isso de você A senhora de Tsunade Enquanto isso você Eu falei para você ir para a aldeia da folha Orochimaru O que? Orochimaru? É o seu pai Quando você falou nele Então parece que é verdade Você também foi pego por ele Não conseguiu dar conta Não é filho? Ele era muito poderoso Ele ainda é muito poderoso Eu vou ter que levar ele para a aldeia da folha Sim Rápido Eu tenho que achar os outros usuários Da energia natural Que legal Você vai ficar bem filho Nosso mundo foi muito rápido Porque todo mundo usava energia natural Então ele ficou muito poderoso Aqui tem poucos usuários Eu acho Só que os usuários que tem aqui São muito fortes Lá eles não são tão fortes assim Tu deve ficar mais forte mais rápido agora É Não se preocupe Eu vou te ajudar Bom obrigado Eu vou ir até o próximo Até mais Orochimaru Até mais Mitsuki Tchau Até Velocidade máxima Que criatura esquisita é essa Como ele ficou assim Ele tinha uma grande energia natural dentro dele Mas Em poucos instantes Ele foi Derrotado Ele está muito forte então Ele deve ter mudado até de forma Para conseguir derrotar mais rapidamente Esse tal Sapo de chakra natural Ele literalmente é uma massa gigantesca De chakra natural E se eu não me engano O Naruto pegava o poder dele Não é Cadê você? Mudou de forma Até sua voz mudou Que delícia que estava esse chakra natural O que? Por que você é só uma Um esqueleto amarelo? Porque a energia natural desse sapo era deliciosa Mas que coisa bizarra você virou Você gostou da minha forma? Mostre o seu rosto agora para mim Você Você está esquisito Você gostou da minha nova aparência? Como eu vou atingir você assim? Eu me tornei um só com a natureza O que era ruim antes É que você Para você É que você tinha pouca velocidade Por causa que você tinha um corpo grande Agora você conseguiu colocar tudo em um só Você mal me vê Vamos ver se você consegue fazer isso então Sharingan Vamos ver se você consegue me pegar então ainda Vai O que? Mesmo invisível ele consegue escapar dos meus golpes Você está aqui que eu sei Que eu vi Você consegue me ver? Você não é tão poderoso, né garotinho? Eu sou poderoso sim Poderoso Se fosse poderoso Conseguiria salvar seu mundo Não é possível Eu não consigo atingir ele Você está tentando absorver minha energia natural, é? É claro que sim Você é o último que falta daquele mundo Para eu zerar aquele mundo Não, não, não Eu não posso deixar Proteção Interessante É, eles chamam ele de Suzano aqui Então eu vou respeitar esse mundo Suzano Deixa eu lembrar esse Suzano no soco então Impossível Você não vai conseguir fazer isso O que? Ai, ai, você é patético Minha energia natural não foi o suficiente Mesmo treinando muito com aquele Sasuke e Uchiha E olha como eles estão sangrando essa energia Minha energia natural Eu não consigo nem voar direito mais Se eu acertar mais uns dois golpes É capaz de você ficar igual o barulho Eu não consigo nem usar o poder do Sharingan vermelho mais Quais são as suas últimas palavras? Não, não Meu voo está Últimas palavras Ele tem tanta energia natural daquele sapo Eu tinha que ter mais energia natural Energia natural Energia natural Energia natural Uma vez numa lenda do meu mundo Dizia que um Senju Da aldeia da madeira Conseguiu usar o poder do sol O poder do sol do Sharingan verde Eu vou usar a energia do sol O que? Impossível Impossível Quanta energia natural Eu estou carregado com a energia do sol em mim Isso é impossível Esse Senju nunca existiu Claro que existiu Agora eu vou pegar a massa do sol e jogar em você O que? Não, não, não Vai Várias Várias baças do sol Essa energia é incrível Eu consigo pegar a mão até Bom, eu estou conseguindo dissipar um pouco da energia natural dele Você é bem poderoso Minha velocidade Até a sua energia dissipou, não é? A minha A minha A minha velocidade O que você fez? Vai embora Vai embora Eu vou ficar mais forte Não tinha como eu derrotar ele agora Ele que se curava Mas isso Deu tempo pra eu conseguir treinar E ficar mais forte Agora com a energia do sol Isso tudo pode mudar Eu tenho que ir atrás de todos os outros Possuintes da energia natural Pra salvá-los Não se preocupa Eu vou salvar todos vocês Todos vocês Ninguém vai mais sofrer na mão desse cara Ele é amigo do Senhor Hokage, não é? Ah, ele é mesmo Ele... Se eu não me engano Eles queriam que ele fosse o oitavo Hokage, não é? É, mas acho que ele não tem tanto poder pra isso Eu vejo que as capacidades deles não são boas Mas acho que equivale ao conhecimento que ele tem, não é? É, ele é do terceiro Hokage também O terceiro Hokage de vocês? É isso mesmo Do Sarutobi Ah, eu queria poder ter ajudado na hora certa Mas eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo Eu não sou onipresente Orochimaru conhece muito bem o avô dele, né? Orochimaru Ah, águas passadas, não é, Sasuke? Deixa pra lá essa história Você era amigo dele? Ah, pode-se dizer que sim Ai, mas bom, garoto Você disse que tem muita vontade de ajudar, não é? É, se eu pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo pra ajudar Ou fazer alguma coisa Porque eu não quero que aconteça igual no meu mundo Todo mundo, quase do meu mundo, tá desse jeito Porque eles usavam chakra natural Bom, depois que eu enfrentei aquele monstro Eu agora meio que descobri um jeito de como a gente pode deter aquela criatura O quê? Mas, se Sasuke me permitir Eu conto meu plano O seu plano nunca é bom, Orochimaru Mas vai, explique Bom, então que assim seja Garoto Tem um jeito da gente acabar com ele Só que depende de você Você vai ter que se arriscar O quê? Como assim? Tudo bem, mas que risco é esse que eu tenho que correr? Ele gosta de chakra natural, não é? Então, se ele gosta de chakra natural, vamos dar a ele o que ele quer O quê? Você quer que eu me entregue? Por si só, não Você quer que ele seja uma isca? Mas então, ele não vai apenas se entregar Vou implantar nele um tipo de armadilha Um tipo de jutsu secreto Onde quando ele for sugar a energia do Trevor Ao invés disso, vai acontecer uma reversão E o Trevor é que vai conseguir sugar a energia dele Pera, é como se fosse um cabo inverso? Exatamente isso Só que você precisa ficar na linha de fogo, não é, garoto? Mas o Trevor é só uma criança, ele não pode fazer isso Pera, deixa eu pensar assim É como se eu fosse um cabo inverso Em vez de ser um cabo que manda chakra, que nem vocês Eu seria um cabo que suga chakra É isso aí, você entendeu direitinho E se o seu corpo não aguentar? Sasuke, esse cara é tão inteligente assim É claro que vai aguentar, Sasuke Esse garoto é muito inverso Mas, pera lá Pra você ter uma ideia dessas Quer dizer que você já estava inventando isso pra alguma coisa, não é? Você não ia parar de fazer essas experiências? Isso é outra história Agora a vila depende disso Vocês não querem salvar a vila e todo mundo? Tá, ele tem razão Agora é com você, Trevor Eu não concordo, mas é com você Você decide Você aceita, garoto? Se esse é o único jeito de salvar todos Eu aceito Eu aceito Claro que eu aceito Ah, então Então vamos começar a fazer os experimentos A gente tem que ir pra sua caverna lá? Sim, é o melhor lugar Onde eu tenho todos os meus equipamentos Mas eu vou falar pro Naruto O que você tá fazendo, Orochimaru O Naruto não consegue nem ouvir direito O que você tá fazendo, Sasuke É, é o jeito de salvar o seu amigo Depois eu vou contar pra ele Tá Vamos lá, então Em que direção mesmo, senhor, Orochimaru? Fica por aqui Me cega Tá Vai acabar isso? Hum, eu acho que tá quase acabando já É, não se preocupe Já está quase acabando Como é que é o seu nome aí? Caruto? Como é que é? Cabuto Cabuto, verdade, né? Acho que já acabou Sim, Cabuto Parece que acabou Podemos tirar o dele de dentro Hum, ele nem reclamou nenhuma vez É, ele não sentiu nada, não é? Pra esses robôs que estavam em volta de mim Era a coisa colocando? Sim, você não sentiu nada, né? Não Não, é só, tipo, eu sei que tem um arranhão aqui no meu, no minha bochecha Que nem o outro lado É, é bem tranquilo Agora você vai ter que conseguir fazer que aquele cara absorva o seu chakra Você é muito parecido com esse tio aqui, Oratimaro Você é irmão dele? Não, mas eu fui aluno dele há muito tempo atrás Ai, eu vou me tornar assim igual? Ai, 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 não Irmão, só se você tivesse a energia das cobras Ah, ainda bem que eu não tenho a energia das cobras, né? Hum, mas quem quer ter aí? Não, 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 não Por favor, por favor, não Calma lá, calma lá Ninguém falou de cobra Cobra, cobra não, cobra não Hum, tudo bem, então Tá, então é só eu chegar até ele e ele meio que tentar me atacar, é isso? É, só que você não pode deixar claro que você tá fazendo uma armadilha pra ele É, porque ele é inteligente também, né? Sim, com certeza E haja como se tudo estivesse acontecendo normalmente, entendeu? Enfrente-o, deixa ele chegar perto e pensar que tem vantagem sobre você Ah, entendi, isso E aí, até vejo que minha pupila tá bem dilatada Hum, isso tem alguma coisa a ver com o equipamento que tá comigo? Exatamente isso Entendi, mas me deixou bem animado agora, eu vou ir até lá, ok? Tudo bem, então cuidado, garoto Ok, até mais Até Obrigado, Oritimaru, obrigado, senhor Kazuto Kabuto! Não por isso, meu experimento, Trevor Outro Mitsuki? Como é possível isso? Impossível, eu jurava que ele tinha se derrotado Mitsuki Ah, como você veio ajudar seu amiguinho? Eu jurava que você tinha se derrotado, Mitsuki O que você tá fazendo aqui? Estou tentando parar esse bicho Ele está indo atrás de todo o chakra natural possível no mundo Não podemos deixar Mas como que eu vi você derrotado? Você tava... Cuidado! Não deixa ele te bater muito Era outro, Mitsuki Espera, existem outros? Sim, existem outros, Trevor Então existem vários? Que delícia que vai ser Não, você vai parar aqui e agora Não vai mais permitir você Não vai mais permitir você Juntos de cobras Hum, essas cobras não são nada Boa ideia Você vai ver É só uma distração Juntos de fogo Elas são provenientes de energia natural Cuidado Mas você tem a energia natural mais gostosa, né, garotinho? Cobra pra trás Ele não pode chegar até você, lembra? Para, para com isso Eu posso te proteger Não, você não pode Ele é muito rápido E a sua energia já era pra gente Eu não consigo atingir ele direito Vamos Ele é muito rápido Eu sei Por isso que ele pegou tão fácil, Naruto Mitsuki Ele quer absorver você Fica pra trás você Eu vou absorver a sua então, garoto Você quer botar na frente Não 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 deixe Sai de perto dele Que energia natural Tranquilo Isso é que funcionou Isso é que ele funcionou Eu não sei se tá funcionando O que funcionou? O que é isso? O que você tá falando? O que você fez, garoto? Eu não tô entendendo nada agora O que você fez com a minha energia natural? Você mal esperava aqui Em vez de você sugar o meu chakra Eu suguei o seu chakra Não foi tudo Mas isso já me deu As chances de conseguir essa forma Eu tinha preciso ir embora daqui Quando você conseguiu essa habilidade? Não Você vai lutar comigo Você ficou mais forte Olha pra mim, Mitsuki Eu tô verde Você está no modo Rikudu Tá na hora da gente lutar Preparado? Preparado Eu vou acabar com você E recuperar a minha energia natural Isso é por tudo Eu sei que você não tá completamente aqui Você espalhou por vários lugares do mundo Pra tentar sugar essa energia natural Mas o que tiver aqui Eu vou absorver Então se prepare Vamos acabar com ele Mitsuki, você sabe Que quando a gente derrotar O clone dele Vai mandar informação pra ele mesmo Noutro lugar do mundo, né? Eu sei Mas precisamos fazer isso, não é? Vamos lá Tremou de terra Eu te falo de fogo Vocês são poderosos Mas não chegam ao meu nível ainda Se eu trago nesse jeito Não tem como você parar logo Bora Eu vou acabar com você Sua bola de fogo Você ficou forte Eu não consigo me mexer O que você tá fazendo comigo? Você não vai me vencer Mas A energia natural dele É muita Você está absorvendo? Bom Saiba que agora O clone dele mandou informação Pra todos os outros corpos Ah, então Esse tipo de Tipo armadilha Que a gente fez Não vai funcionar direito Então Ah, funcionou Funcionou Agora eu consegui Pelo menos um pouco Do chakra dele Só que o problema É que agora ele sabe Que eu absorvo o chakra Em vez de Dar a chakra pra ele Entendeu? Então ele vai ter que Ele vai tentar um plano Pra não permitir isso agora É Então isso só funciona uma vez Agora é hora De eu treinar Esse meu novo corpo Ok? É isso aí Eu vou indo pra vila Trevor Ok Avise seus outros irmãos Então Pode deixar Obrigado Rutimaro Você fez muito bem Eu tenho que ir De volta pra vila da folha Onde é que fica A direção mesmo? Eu só senti Bastante O que foi isso? Ai Meus olhos Eu não sei Eles estavam verdes Mas agora Sasuke Cadê você? Você derrotou Parabéns Eu derrotei esse cara Cadê você? Aqui atrás Você derrotou um deles Incrível Eu derrotei Esse daqui não era Tão poderoso Trevor Não era tão poderoso O que? Que quantidade Absurda de chakra É essa dentro de você? O plano do Rutimaro Era reverter o ataque Em vez de eu Dar chakra natural Eu recebi a chakra natural Mas Eu não sei Não sei se tem acontecido Alguma coisa Esquisita Não vai me falar Que você ouviu Aquela cobra Isso não era pra estar acontecendo Sasuke É claro que não Orochimaru Ele Sasuke Trevor Calma Sasuke O que que tá acontecendo? Ai 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 Provavelmente esse chakra Que o Rutimaro te deu Não era um chakra Muito bem Trevor Eu acho que Na verdade Aquilo é meio Descontrolado Mal feito Acho que não é 100% É claro que não Ele nunca testou em ninguém Trevor Vem que pra cima Rápido Como? Como? Calma Calma Deixa eu me concentrar Vem que pra cima Eu tô tentando Eu vou acabar usando O meu Susanoo em você Não Meu chakra tá gastando Tudo Calma Isso Você vai ter que fazer Exatamente isso Pera Você quer que eu gaste Todo meu chakra Tentando ir pra cima? Sim Use seu chakra Use juntos Use tudo Tudo que você puder Quando você chegar No seu limite Você vai desmaiar O meu limite Você acha que eu vou Eu vou Esse é o seu limite Final? Ele vem cair Eu tenho que pegar ele Sasuke Você fique quietinho Aí agora Me leva até o ultimário Eu vou te levar Até lá E depois a gente vai ter Uma boa conversa Porque você confia Naquela cobra Você me deixou Ir com ele também É, mas não é pra Usar coisa No laboratório dele Né, garoto? Acordou, Trevor? Ai, ai, ai Eu não tô mais verde Não, o seu chakra foi Disse pouco Podemos dizer Disse pouco Por enquanto, não é? Mas eu acho que eu sei O que pode estar acontecendo Com você, Trevor O que? O que, Orochimaru? Bom Depois daquela Minha armadilha Que a gente plantou E você conseguiu Sugar o chakra Daquele monstro E ficar aquela forma Verde, esquisita Exatamente Parecia a forma Do rico doce Minha armadilha Só que do chakra Natural, não é? Exatamente isso E bom Você perdeu o controle E sua cabeça Porque aquele chakra Praticamente não é seu Não é? Você tomou daquele monstro Mas você falou Que ia dar certo É só um experimento Não é? E você confia Nessa cobra ainda? Então Eu, tipo Meio que teve Um efeito colateral Apesar de você Conseguir controlar Um pouco do chakra O chakra era dele Então ele estava Tentando assumir O controle de você Ah, o que? Aquele cara ainda Estava querendo assumir O controle Sem mesmo falar? Sim Será que se você Tivesse absorvido mais Talvez ele conseguisse Talvez? Não sei Mas Era uma possibilidade Sasuke Mas agora Você precisa Controlar esse chakra Que está em você Esse chakra natural Muito poderoso Porque ele não pode Tomar conta de você Pelo jeito Você não controla 100% o chakra natural Não Ainda não Bom, eu controlo O que eu tinha Não aquela Imensidão de chakra Bom Você vai ter que fazer Um treinamento Então Então o que você Tinha falado Está certo É como se fosse Uma torneira aberta Sim Você precisa aprender A fechá-la Não é? Ou controlar Da maneira que ele quiser Com certeza Quando eu controlar Uma torneira Para não respingar Em todos os lados Eu faço ela Ficar uma corrente única Mas garoto Quando você tiver O poder em suas mãos Seu corpo Será incrivelmente Forte Por que o seu olhar Mudou De uma hora Para a outra Nada Só um pouquinho Não confia 100% Nele não Tá bom A gente tem Sempre segundas Intenções É Não confia 100% Nele não De olhos fechados Não Tá Eu preciso treinar Meu chakra natural E quem é um bom Mestre de chakra natural Bom A gente tem Várias pessoas Que sabem Chakra natural O naruto Seria a melhor opção Para você Mas ele Ele tá mal Ele está hospitalizado Não é? Bom Tem o Orochimaru E tem o Kabuto Kabuto Você se encarregaria De fazer isso? Kabuto Por favor Você me ensina? E o Orochimaru? É Tá bom Eu ensino Kabuto É um dos nossos Mais especialistas Em checa natural Kabuto Por que Quando você está perto Do Orochimaru Você fica parecendo Que é do mal? Você não tem Você não Eu soube que você Cuida de um Miki Um lugar Onde fica O Shin Tal De Shin O Tierra Não é? É Ele cuida De um lugar Que fica O Shin É uns experimentos De alguém Né? Bom Deixamos isso Para outra hora Não é? Agora você Precisa treinar Garoto E ficar muito Forte Para derrotar Aquela aberração Tá Me ajuda Senhor Kabuto Vá Vamos Nossa Você está muito bem No treinamento Trevor Eu tive que fazer Tudo isso Para quê? Eu não entendi Bom Você não está Sentindo a sua conexão Com a energia natural Eu já tinha um pouco Dessa conexão Você quer que eu Faça o que agora? Mostre para você O poder? O que eu faço? Bom Eu quero que você Me mostre o poder Mas eu quero que você Me mostre o poder Se tornando um Só com a energia natural Que está aqui em volta Não Na verdade Eu vou te mostrar O poder inteiro Que eu tenho Da energia natural Olha Muito poder Você literalmente Tem muita energia natural Hein garoto Quer ver? Tem mais Muito mais Quer ver? Ah Olha quantas plantas Nascendo Mas aí que tá Você está usando esse poder A toa Você não acha? Por quê? Porque você não tem um foco Não tem um foco? Bom Você fez flor Mas uma flor Iria derrotar seu inimigo? Pera Você quer dizer que eu Não concentro em um ponto só? Não Você fez um monte de flor Jogou um monte de poder Mas e aí? Para quê? Hum Você quer que eu Então concentre esse poder Comigo? Sim Você tem que fazer Um poder mais concentrado E mais poderoso Hum Juntar toda a energia Em um ponto só Sim Vou imaginar aquela árvore Então Vamos ver se você consegue Reunindo tudo num lugar só Calma Joga Calma, calma Eu tenho que concentrar Eu vou me unir com ele Viu? Olha pra você É o chakra É o manto Sim, agora você só tem que se manter Consciente nessa forma Entendi Então esse manto aqui É parte um pouco daquele cara Mas Digamos que eu consigo controlar ele agora É, só que você não pode deixar ele te controlar Tá me entendendo? Só que Eu percebo uma coisa Quando eu tô nessa forma Meus olhos mudam É como se fosse um Mangekyu Sharingan Só que Com aqueles olhos do Do sábio Dos sapos Ó Hum Deixa eu dar uma olhada Hum Ele fica diferente mesmo Ele parece um Sharingan Seninha Eu não sei como que eu posso chamar isso Hum? Eu consigo Ouvir as árvores agora Pera Ouvir as árvores? Eu nunca cheguei nesse nível de energia natural Talvez eu consiga Saber onde tá Todas as outras partes Vou usar meu Mangekyu Sharingan natural Mangekyu Sharingan Eu consigo ver tudo Tudo além O que tiver nas árvores Eu consigo ver e sentir Hã? O que? Parece que tem Um daqueles Um dos Um dos Monstros Natural Ali E parece ser Um dos mais fortes Ele tem até asa Ele deve ser Super Poderoso Mas agora eu não devo temer Eu também tô poderoso Prepare-se Vou acabar com você Do oceano É É uma raiz muito difícil de ser encontrada Mas isso não está resolvendo o problema do Naruto Mãe, eu vou deixar aqui do lado dele, ok? Tudo bem O que a gente pode fazer? A gente não tem muito tempo Como assim? Explica Segundo os meus cálculos, Trevor Esse negócio não vai ajudar ele por muito tempo Pera Esse Tá avançando cada vez mais isso? Muito mais Está acabando com o chakra dele E se isso durar mais um dia Mais um dia Eu acho que é o fim do Naruto pra sempre Mas calma, você não achou nenhuma cura, nada? Eu tentei de tudo Eu tentei todos os meus chutes médicos Tentei falar com todas as médicas que eu conheço Mas nada, nada funcionou Senhora Tsunade O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu prometo que eu vou fazer de tudo pra ajudar, ok? Eu sei, Bruno Eu também vou fazer Essa voz? Quem é você? Senhor Hokage, quanto tempo? Então você veio parar aqui, garoto Como você... Como você... Como você tá vivo? Bom, eu usei algum dos meus chutes para escapar daquele cara Então ele invadiu um outro mundo, é isso Você conseguiu... Pera, você tinha o mesmo problema do senhor Hokage aqui desse mundo É, mas eu consegui me libertar dele Eu criei alguns chutes pra isso Senhor Tsunade, esse aqui é o meu Hokage Como assim Hokage? Hokage da sua terra? É Tsunade? Eu, eu sou a Tsunade Interessante Ela já foi Hokage também Esse aqui é o atual Hokage Eu sinto que ela é uma Senju também Mas tudo bem Eu sou a quinta, porque Eu tenho sangue Senju dentro de mim E esse cara é o Hokage? Aham Ele tá em apuros Aconteceu a mesma coisa comigo Bom, eu vou explicar pra vocês algumas coisas Como a gente pode derrotar esse cara E a gente vai atrás dele, tudo bem? Mas Sino, você consegue ajudar o Naruto? Senhor Hokage, eu tenho uma habilidade muito boa Eu consigo enxergar onde ele estiver, onde? Não importa onde Usando meu manga aqui, o Sharingan Você ficou mais forte, não é mesmo? Fiquei! Olha, tá vendo esse aqui? É o modo Rikudou do... Pera, então esse verde todo na sua roupa Não me diga que é o modo Rikudou então o tempo todo Sempre foi o modo Rikudou que eu fiquei treinando, Trevo Ai, que da hora então Nós dois podemos vencer então Com certeza A gente tem que se concentrar e ficar muito poderoso pra salvar todo mundo Eu vou Eu vou Eu prometo Desculpa estar usando a bandana da outra vila Não se preocupe Isso é só um detalhe Eu vou tentar procurar onde é que tá ele, ok? Tudo bem Muito obrigado Muito obrigado mesmo pra vocês ajudarem a gente Eu estou vendo Onde tá um deles? Falta dois A gente tem que derrotar esses dois, entendeu? Tá bom Ok Qual é a coisa? Se você tiver alguma ajuda pra ajudar a curar o Naruto Você pode dizer pra senhora Tsunade Enquanto eu vou Vendo onde ele tá Tudo bem, mas... Eita ali Ok Eu já vou me preparando pra ir lá, ok? Eu vou com você Ah, tu vai comigo? É claro Você não acha que eu vou deixar você sozinho Então obrigado, senhor Hokage Vamos Eu tenho certeza que é ali Eu vi ele Através do meu Mangekyu Sharingan Tem certeza que você consegue sentir isso mesmo? Aham Bom, sabe aquele da nossa habilidade de chegar pelas árvores? Então eu consigo ir além disso, entendeu? Você ficou muito mais forte aqui nesse mundo, hein? Ah, você também Mas eu não tava aqui? Ah, mas você é muito forte Tipo, sempre precisa ter vindo nesse mundo Ah, outra coisa que eu também sei fazer, quer ver? Ah, e o que? A armadura do Hokage O que? Aham Deixa eu ver Ó E é verde Aham É uma cor diferente da minha Ele controla as folhas Ah, ele chegou, aquele cara Olha em volta dele as folhas Ah É tanta energia natural que as folhas ficam perto dele Cuidado, não chegamos perto dele, Trevor Você não vai absorver nossa chacra natural Meu Hokage veio do mundo que você veio Pra acabar com você, entendeu? Vocês facilitaram o trabalho pra mim Vindo até mim Facilitaram, é? Você vai se ver com a gente E agora tem outra fonte de chacra natural aqui Muito obrigado Como se a gente fosse deixar você absorvê-la Olha só Ele tá controlando o ar agora Não O que é isso? As folhas Elas atacam também Essas folhas Ele controla Impossível Sai daqui essas coisas A armadura do Hokage A armadura do Hokage original Ai, que incrível Cadê ele? Ah Se nós vamos enxergando Jutsu do Sharingan Vermelho Vai, eu não enxergo nada Eu vou tentar segurar ele, Trevor Jutsu da expansão de folhas Ah, me solte daqui Isso, vai Ah Ah Energia natural Ah Agora Sim, eu vou absorver tudo O que? Hokage Ele tá absorvendo tudo Ah, que absorve isso? Pode deixar comigo Ah A energia dele natural tá crescendo muito O que é isso? Ele é bem poderoso mesmo Ah Ele conseguiu controlar mais as folhas Ele fez mais É, muita energia natural Agora Vocês Vão Perder Parece que elas cortam mais do que Do que Metal Essas Essas Folhinhas deles Ah Eu vou focar as folhinhas Espera Cuidado, Hokage Não se preocupe comigo Só a minha energia natural já foi suficiente Para acabar com vocês Toma isso Ainda não Ainda tem muito mais Vou acabar com tudo de uma vez Aguenta isso Boa O que vocês estão fazendo? Acabando com tudo Ele é bem forte mesmo Trevor Mais estilo rápido Não, ainda tem mais Eu te vejo isso Ai, o do Hokage Toma, força bruta mesmo Força bruta Ele é bem poderoso Cada forma dele é um estilo Diferente de monstro O que? O que? Quantas formas dele? Duas Duas Não Eu vou tentar usar Um dos meus poderes Trevor Você acaba com ele A força bruta Parece que me afeta muito Começando a ficar com fome Meu chakra está na metade Ai, vamos Trevor Ai, que que Não se preocupa Ai, vai Ai, esse ataque Está me afetando muito Ai, continua Trevor Essas folhas Elas são horríveis Elas tem chakra Imbuídas nelas Acabem com eles A gente tem que atacar junto Trevor Não adianta Parece que quanto mais tem Usa Ataque raio Usa aquele ataque de raio Do dragão Boa Eu não posso fazer mais nada Vocês parem agora Não Vocês estão me arrepiando A gente nunca vai parar Primeiro eu vou selar você de novo Meu chakra Ele está se esvaindo Quanta vez mais Absorva a energia da natureza Trevor É isso que eu vou fazer Eu preciso absorver também Não, você não vai Eu não vai A gente tem um pouco de tempo Eu vou absorver o máximo possível de energia da natureza Eu enrolo ele Planta-se É a grama Terra Tudo Eu preciso absorver tudo Pra esse ataque Vamos lá Hokage Só sobram essas folhas de chakra dele Mas elas são inúteis Não servem pra nada Sai Elas são chatas É só destruí-las Não sei Hokage Mas eu não sei O que isso vai adiantar É salvar o Naruto Veio o que eu queria O que? Ai ai Vem pra cá Bom Aquela criatura acabou de Meio que entregar isso daqui pra gente Como assim? Isso é como se fosse O coração daquela criatura Pera Mas o que que tem O que que isso faz? Bom Isso daqui Ajudou a me curar No nosso mundo Curar você? Sim Então eu acho que pode curar o Naruto também Boa ideia Então Vamos levar isso mais rápido Possível pra ele Você tá sem chakra também né Vamos indo vai Tem que respirar isso aí? O que que ele tem que fazer? Bom Ele vai ter que Ai Como que eu vou falar De uma forma que não é tão estranha O que? Vai ter que fazer meio que um remédio A partir disso Vocês voltaram Ele tem que comer isso aí? É Não queria falar dessa forma Não vai ser O que? Come Come O que que ele tem que fazer Que vocês falaram? Ele vai ter que ingerir isso daqui Eu não Isso Eu tenho certeza Bom Tsunade É a única forma de salvar o Naruto Mas eu não quero olhar isso Eu não quero olhar Eu não vou olhar Eu não vou olhar isso Eu não vou olhar Eu pareci errado Bom É a única maneira Toma Naruto Ai Eu também não vou olhar não Bicho Naruto Vou ser melhor pra você Eu fiz isso E você demorou quanto tempo pra melhorar? Algum segundo só Mentira? É sim Pera Significa que Naroto Você É Hokage Olá Eu acordei agora Eu não sei A Tsunade tá ali dentro Meio chorando Porque eu acordei Mas Você está bem Então Não está? Sim O que vocês fizeram comigo Afinal? Bom Prazer Eu sou o Hokage Do universo Do Trevor É Você eu não conhecia E Trevor Você está diferente? Isso aqui é chacra natural Envolvida da minha roupa Eu estou sentindo Mas nossa Você parece muito mais poderoso E você e o Hokage Não falei pra baixo Pera Pera Agora estou mais alto Pode falar Nossa Voando Eu entendo O pessoal do seu mundo É muito forte Não é? Bom Vamos ter que começar Um plano pra derrotar ele De uma vez por todas Eu acho O que? Ainda não acabaram com ele? É claro que não Só uma parte dele foi destruída Então Como vocês conseguem Me trazer de volta? Eu pensei que vocês tinham Acabado de uma vez com ele Você é Comer uma coisa É muito ruim Não, não, não Não vou É melhor você não souber Ah, tá Tá legal Tudo bem O importante é que eu voltei Para a gente libertar O resto das pessoas O Kunohamaru O Mitsuki As outras pessoas Que sabem De chacra natural A gente tem que Acabar de vez Com essa criatura Sim Eu tô dentro nessa também Com a sua ajuda Eu tô louco Para resolver os assuntos com ele A gente vai conseguir Finalmente acabar com O principal Que é o mais difícil Sim E eu vou ajudar vocês Tudo bem Nós três juntos Vamos conseguir Então vamos Então vamos As casas As casas Senhor Hokage As pessoas Tudo Isso é por causa Daquele cara Tá igualzinho Daquela vez Não tá Tá Ele começou a transformar As pessoas Nesse meio que Chacra natural A vila da madeira Tava igualzinho Naruto Vocês estão falando Que o que tá acontecendo Com as pessoas Aconteceu com vocês Também Você tá vendo As casas Eu tô sim Tem tantas pessoas Com o chakra natural Reduzido E colocado naquele cara Que nem Não é só mais As pessoas com chakra natural Que tão sofrendo As pessoas normais também É que todo mundo Eu acho que tem um pouco De chakra natural Só não sabe usar Entendi Então ele tá usando Todas as pessoas Agora pra ser absorvidas Sim Então não foi só mais Agora os usuários De chakra natural Agora todas as pessoas também A gente precisa parar Esse cara antes Temos que encontrar ele O quanto antes Eu soube que até o Sasuke Foi pego nisso O Sasuke? O Sasuke também É Eu sei que ele era bem forte Aqui nessa aldeia da folha Não é? Claro que sim Era eu e ele As pessoas mais fortes Por enquanto Pra proteger todo mundo Tá Mas se até ele Foi pego Você terá a nossa ajuda E depois que acabar isso tudo Eu vou devolver Esse chakra natural Que está desse mundo Muito obrigado Eu agradeço imensamente Pra vocês dois Você nem pode levar Pro nosso mundo isso Não Isso é Anormal Tá, vamos lá Vamos Eu consigo localizar ele Através das árvores Que gigantesco Você está vendo Trevan? É a monstruosidade Em pessoa Mas pelo menos É lá que a gente Vai acabar com ele Então vamos Ele perdeu totalmente A consciência Eu falei pra vocês Ele está igualzinho No nosso mundo No último estágio Ele só vai começar A absorver Tudo que tem em volta Mas aqui tem menos Ele é poderoso demais Ele é resistente também O golpe dele Fez muito efeito Mas a gente tem que continuar Boa, senhor Ok Ele é muito A gente está mais resistente Que no nosso mundo Trevo Boa Você conseguiu derrotar Mas como? Ele voltou O que? Ele voltou O que? Eu não sei De novo Acaba com ele Ele virou só folhas Pronto Acabamos com ele De vez Não Ele voltou Por um acaso Parece que é E o dono dele É muito forte Eu estou quase sendo derrotado Cuidado Ele dá muito dano De uma vez só Tenho que você evitar Não levar golpes dele Não é? De novo foi Agora foi Gente Mas que coisa Eu acho que A gente não está sendo esperto Não, gente Por quê? Notem O chakra natural Está sempre fazendo ele Voltar à vida Mas o que pode ter acontecido? Como assim ele Volta à vida do nada? Bom Essa criatura No último suspiro Deve ter feito Alguma coisa esperta E volta Olha, gente Eu estou notando, Trevor Essas coisas estranhas Mas eu achei que era Só um tipo de folhagem Mas agora Pensando bem Ela está viva É puro chakra natural, isso? Isso É como se fosse Uma barra de chakra natural Um receptor para ele Um receptor de chakra E se a gente derrotar isso Cuidado Cuidado O que é aquela coisa? Parece É um bicho Está protegendo essa coisa Temos que acabar com ele Ele não é bobo, né? Que tal a gente se parar E cada um cuida de um? Alguém cuida do golem Por enquanto Naruto, você cuida do golem Eu e o... Pode deixar comigo Eu, o Hokai Que da madeira Vai cuidar disso aqui Vamos Boa, boa, boa Tem muitos Cada golpe que a gente dá Ali aparece mais bicho É claro que ia colocar Alguma defesa para isso, né? É, mas não são tão poderosos Boa Mas essa coisa perto Suga tudo na chakra natural Mesmo eu com o aparelho do Orochimaru Sim, é bem poderoso Foi mais um Isso, boa Eu vou tentar Acabar Com todos Tem mais ou acabou? Tem mais Ele está acabando com você Só levar mais um golpe Não, não, não Naruto Não, não Cuidado, Naruto Ah Ah Zenshurikei Tem mais Tem mais Eu aguento Será que esse é o último? É o último Vem, Trevor É o último Naruto Com nós Eu derrotei Mas ele voltou, eu acho Agora Ele voltou mesmo Nós três, gente Vem aqui, vem aqui Cadê vocês? Tem um aqui ainda Eu sabia Ah, tem mais Tem, tem outro Será que acabou mesmo? Eu acho que agora Se não unir nossas forças A gente vai acabar com aquela criatura Eu já estou começando a morrer de fome Cuidado, Trevor Eu aguento Quer um pouco de comida? É claro que eu quero Obrigado Isso já vai ajudar bastante É a hora da gente derrotar ele de uma vez por todas Então Aquela criatura Ele cria tanto chakra natural Que virou um monstro de chakra natural Sim Será que ele quer coisa agora? Bom, dizem que quando você treina Eu já ouvi falar sobre o treinamento dos sapos Do Naruto E tem a chance dele virar um sapo Então aquela coisa virou uma pedra ambulante Entendido Foi tanto chakra natural que ele não treinou Que ele meio que ficou todo estranho É Ele se deformou com tanto chakra Gente Esse é ruim Mas agora é o fim dele Eu não posso levar golpe não, gente Azeite Eu realmente vou Eu também Eu não aguento Então deixa que eu vou na frente Vai rápido, gente Azeite, shuriken Eu não posso ser atingido por esse cara Vai que eu aguento mais um pouco As cudei voltam Não, 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 não Toma isso Boa É muito poder É um poder massivo demais Eu tenho que acabar com ele Vai, treinador Eu não posso mais ser atingido Vai, eu tô com ele aqui Rápido Rápido Arrasei, shuriken Não, não, não Criatura horrenda Ele não foi derrotado Eu tenho uma ideia O que? Ah, o Suzano Do Essa arma secreta Vai, Trevor Onde eu tô? Eu só ativei o escudo do Hokage O que? Eu tô dentro da árvore Gente Trevor Pra cima Trevor O que é isso? O que é isso? Eu não sei Eu sinto que eu invoquei Tipo, um espírito natural Mas que tipo de... Isso é uma técnica nova? Eu consigo... Eu consigo entrar Dentro das árvores Pera, você se transformou Um só com a natureza? Isso mesmo Isso é incrível Então derrota ele Isso é comum no mundo de vocês? Não pode ser Ele não consegue me atingir assim Você ficou intangível É isso mesmo Então é hora de a gente derrotar esse cara Vamos acabar com ele Vamos Você conseguiu, Trevor Ele quase me derrotou de novo Uma hora que ele conseguiu me atingir Mas isso é incrível Eu consigo me juntar à natureza Eu nunca vi essa armadura do Hokage, Trevor Então isso é novo pra vocês também? Eu nunca vi esse tipo Eu acho que nem é Suzano Eu acho O Trevor evolui pra uma nova forma De tipo de espírito e mente Olha só Eu acho que é o espírito natural Pode ser porque eu sinto o chakra natural também E isso tá emanando uma energia incrível Ainda bem que ele conseguiu derrotar essa criatura De uma vez por todas Será que ele foi derrotado de uma vez por todas mesmo? Bom, eu não sinto mais o chakra dele Nem eu Eu também não Mas sei lá, né? Vai saber o que ele planejava Bom, senhor Hokage A qualquer momento Todas as pessoas vão se recuperar E tá na hora de a gente se despedir, não é verdade? Ah, é Tem a hora de voltar pro nosso fundo Mas já estão indo? Não é natural a gente ficar nesse lugar Nem pode, né? Ah, eu sei Eu entendo Eu entendo vocês Você entende? Sim Mas muito obrigado mesmo Por toda a ajuda que vocês nos deram aqui Obrigado a vocês, sim Vamos voltar, senhor Hokage? Vamos, Trevor Eu já tenho ideia de quem será o próximo Hokage Tô muito novo pra isso Tá, eu vou voltar pra vila Entrando pelas árvores É uma bola legal Finalmente voltamos, né? Até olhando desse jeito aqui Até me dá semelhanças lá do outro mundo, eu sabia? É, tem algumas coisas que são diferentes de lá É, mas outras que são iguais Por exemplo, a sede do Hokage É muito igual, só que vermelha, não é? É, só que não tem o símbolo da nossa vila também É, lá é o símbolo do fogo, sabia? É, o país do fogo, né? Aham Aqui é da madeira mesmo E a vila da madeira também É, a gente tem que começar a reconstruir o nosso universo agora, Trumpo Bom, é, vai ser difícil Mas eu vou ajudar, vocês todos Hum, tudo bem É, e aí você vai ser o próximo Hokage um dia, você sabe, né? Eu fico feliz que mesmo devolvendo aquele chakra natural Eu consegui ainda ficar dessa forma É, você sempre teve muito chakra natural E nesse mundo aqui eu consigo me conectar também com a energia natural desse lugar Hum, eu nunca vi essa habilidade antes Você vai ser incrível, Trumpo Vamos arrumar tudo e vai ficar tudo bem Eu tô super animado pra começar a ajudar todos Hum, vamos!